Música Solte fogos de artifício, dê um grito colossal Comemore com a gente, a festa vai ser total Hoje começa a nova temporada do quintal Ei, 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 ei Hoje tem tanta novidade, a gente vai aprender Libras A gente vai ver uma propaganda super divertida de um produto mega saudável É, e acompanhar o primeiro episódio de uma aventura inédita do Era Uma Vez no Quintal Então não saia daí, porque a aventura começa agora, então Bem-vindos à nova temporada do quintal da cultura Ei, ei, ei Ei, 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 ei E aí E aí